Fala galera! Opção muito legal que chegou aqui na Flashbike, essa suspensão Aro 26 Absolute. Então, vamos mostrar um pouquinho delas pra você hoje. Essa aqui é uma novidade, suspensão Absolute Nero Aro 26. Pra você que ainda tem uma Aro 26 e quer uma suspensão bem bacana, porque tá difícil de encontrar hoje no mercado suspensão Aro 26, tá aí uma opção legal que a Absolute lançou, com curso de 100mm. Essa opção é pra eixo de 9mm, certo? Eixo padrão, quick release. Ela é uma suspensão de mola, então aqui vocês podem ver, ela tem um ajuste de pré-carregamento. A espiga dela é over, então caixa de direção vai servir pra um quadro mega over também. Ela vem com 24cm de espiga. E o que mais? Essa suspensão aqui, ela é só pra freio a disco, então ela só vem os suportes pra colocar o disco. Aqui vem o acabamentinho pra passar a mangueira ou conduíte. E acho que basicamente isso daí... Ah, e uma informação bem legal também, a canela dela é de 32mm. Então é uma suspensão Aro 26 de entrada, mas que já tem uma qualidade. Então se você tá querendo fazer um upgradezinho na sua bike Aro 26, tá aí. Suspensão Absolute Nero. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Flash Bike ajudando você a pedalar melhor sempre. Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau.